Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, não me conhece ainda. Prazer, sou o André, se a gente tem mais um vídeo. Hoje vamos acompanhar algumas previsões da Tânia Macedo, que é médium, paranormal, astróloga, numeróloga, terapeuta holística. Tânia vai falar sobre vários assuntos aí. Então vamos acompanhar tudo o que Tânia tenta nos dizer a partir de agora. E aproveita, se você está chegando pela primeira vez aqui no canal, ou assiste os nossos vídeos aqui, não é inscrito ainda, perde tempo, não. Passa aqui embaixo, se inscreva, ativa as notificações, deixa seu like, aproveita e deixa seu comentário aqui também. Então vamos acompanhar as previsões, as informações de Tânia Macedo, pra ver tudo o que ela tem pra nos dizer a partir de agora. Então vamos acompanhar todas as previsões de Tânia Macedo. Enquanto ela está falando, vai aparecer o contato dela e Instagram. Acompanhe. Tá bom. Ô Tânia, e sobre a questão do Elon Musk, né? Você vê que ele vai dar uma trégua, ele vai... não vai obedecer mesmo as determinações do judiciário brasileiro. O que você vê aí sobre ele? ele vai... o que vai acontecer? André, ele está muito fiel às questões dele, viu? É. Gente, a casa vai cair pra muita gente. Olha, o que vai ser jogado no ventilador vai encerrar a carreira de muitos políticos. Então muita coisa vai aparecer, então o que vai chegar a encerrar? Gente, vai estar vendo muita gente contente também. Muita gente feliz. Muita gente. Muita gente feliz. No Brasil e no exterior. Talvez a gente... Eu lembro também, André, que a gente falou, que eu falei, que já tem um tempinho já atrás, quando estava essa confusão toda, vai, vai ser elegendo, vai, vai, depois de abril o negócio vai pegar, mas que o presidente Jair Bolsonaro, eu vi uma carta que traria uma ajuda de fora. Algo surpreendente, algo que a gente não esperava, que não era do Brasil, todo mundo aqui contra ele, mas que ele ia ter aliados fora do Brasil também. E aconteceu agora, não é? Vai aparecer outros aliados lá, viu? Vai aparecer um outro aliado e que vai ter uma... Isso aí vai ser o começo do fim, do que está aí agora acontecendo. Vai ser o começo do fim. Sim. Eu posso dizer aqui, com todas as letras, que o fim de tudo isso que estamos vivendo, estamos passando na política, vai ter repercussão internacional, já está tendo, mas vai piorar, porque vai ser muita coisa. Eu falei numa live dessa, não sei o que a gente falou sobre isso, que vai ter uma... vai ser tanta coisa, e eu nem imaginava que fosse esse Elon Musk que fosse falar o que eu tinha visto antes, naquela live nossa. Sim. Nem sabia o que vai ser, coisa que vai estremecer. Gente, vocês não sabem de nada. O que vai acontecer. Muita coisa. Tá. Com repercussão. Ander, eu não posso, eu não posso, eu não posso... Eu tenho uma coisa aqui muito grave para falar, que eu estou vendo, mas é muito grave. E aí vai colocar em questão aí a política brasileira. Nunca houve... Eu acredito que no mundo, o que eu estou vendo aqui. porque são coisas graves, coisas que envolvem muitas pessoas em relação a várias situações, inclusive com chavos de pessoas de alto escalão, com coisas assim terríveis e que tudo vem à tona. Vamos esperar para a gente ver essa mudança, já que vai ter essa conjunção e vai ser um estupim para que as coisas aconteçam. Seria uma espécie de um grande escândalo, um acontecimento nesse aspecto, nesse sentido? Sim. O que vai culminar em tudo isso vai ser o desmoronamento desse sistema atual. aí vai ter que rever, vai ter que rever muitas coisas, muita coisa também na tecnologia, na segurança internacional de dados, vão descobrir também contratação de hackers. Nossa! dentro disso aí tudo e vamos ter coisas assim que envolvem muita coisa, André, também. Políticos envolvidos em pedofilia também. E outra coisa, um político também que vai entrar em uma situação por descoberta de de golpes financeiros, golpes financeiros, e também em relação a minérios. Algo vai acontecer em relação a isso. Ou ele fazer alguma coisa, ou ele fazer alguma troca, ou ele fazer alguma barganha, ou ele fazer alguma coisa e enriqueceu ilicitamente. Então, vão descobrir, ou na casa dele, em algum lugar, papéis, documentos, sei lá, que vão descobrir essas coisas de ouro, de mineral, minerais, pedras, preciosos, alguma coisa assim. E escândalos e mais escândalos, virão. Nossa! Estou vendo muita gente querendo se matar também, viu? Muita gente que não vai ter saída, muita gente vai querer sair fora do Brasil. Como eu já estou vendo aqui que tem alguns que já estão fora. Então, muitos escândalos... Foram antes, foram antes para não serem... Ficaram aqui à vista, para não ser denunciados, mas é isso aí. A gente vai vivendo um dia de cada vez, e agora, um dia de cada vez, vocês vão ter notícias aí absurdas. Muitos escândalos. Isso é em BC mesmo. Muitos escândalos. Já vamos estar passando por toda essa coisa de vulcão, de abalos, de guerra, de tudo isso aí que vem, está aí, que a gente também já tinha visto, e ainda no Brasil vamos ter isso, ainda sermos afetados pela economia de fora, que vai ter grandes problemas em outros bancos de fora. Vamos ter acidentes aqui, vamos ter situações assim mirabolantes de subida de preço. Gente, quem pensou? A economia foi maquiada, viu? A economia está péssima. É. A economia, para mim, não foi nenhuma surpresa, porque eu falei que a economia ia ser uma coisa terrível para a gente. Eu falei dos impostos, ia surgir o imposto, e surgiu. Surgiu. Tudo muito difícil para todo mundo. Me preocupa ainda, que eu vejo aqui muito nítido o agronegócio, hein? Sofrendo com o clima, congeada, com o imposto, com perseguição e tudo mais. estão querendo, André, não sei nem, eles não estão nem me dizendo se eu posso falar. Coisas em relação a documentos de terras. Documentos de terras. Tudo relacionado à terra, vai ser muito mexido esse ano, e vão surgir coisas das tombas para a gente ficar sabendo. Tá, coisas erradas relacionadas à terra, aí que vai aparecer. Maria, meu Deus, vai ser muita coisa. Vai ser pessoas com imensidões de terreno, de terra, de tudo. Entendeu? Até onde tem exploração também de minérios. Eu estou falando. Eu estou vendo, eu estive aqui na visão da Voa do Café a respeito da mina, porque você viu, deixa eu ver se ainda está aqui. Está, ainda está aqui. a mina desabando e a chaminé aqui. O que me remete a ser uma mina. O que me remete a ser um acidente com alguma mina, porque está aparecendo do jeito que está aqui me leva nesse sentido. E aí, e por aí vai. Eu até me perdi. Assim, eu falei do... Está vendo que me descortam? Está vendo que me descortam? É porque... Você já sabe, você me conhece, você sabe, nós falamos lá, acontece mil coisas. Eles cortam para eu não... Eu não seguir no assunto. Eu ia falar, eu não posso. Está aí, então, vocês conferiram as previsões, as informações da Tânia Macedo. Deixe seu comentário aqui embaixo. Aproveita, se não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, ativa as notificações, deixa seu like, deixa seu comentário, me acompanhe lá no Instagram também, arrobaandrepontes, esse que está na tela. sigam também arroba colunadatv e acesse o nosso site colunadatv.com que tem outras informações também. Eu volto já já, então, com mais um vídeo inédito. Fiquem ligados aí no nosso canal para não perder. O nosso próximo vídeo começa já já. Estou te esperando, hein? Até já. Tchau.